Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e o nome desse vídeo é Dê um passo a mais de fé. O texto que nós vamos ler aqui tem a ver com um desafio. Ele nos desafia a caminhar em fé, a ousar em fé. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Quero pedir a você para se inscrever aqui no nosso canal, se você puder deixar aquele like, assim o vídeo ganha relevância e se torna mais conhecido, de maneira que outras pessoas seriam afetadas pela palavra de Deus. E é exatamente enquanto Jesus está orando, o vento apanha esse barco de surpresa, as ondas do mar se enfurecem, então uma série de situações se desencadeia naquele momento ali. E é muito interessante, imagine essa cena, os discípulos estão no barco, de repente Jesus aparece andando por sobre as águas. E é o momento que Pedro olha para Jesus andando por sobre as águas e ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo para andar sobre as águas. Isso significa que nós também podemos andar sobre as águas. Aliás, aqui em João capítulo 14, versículo 12 está escrito assim, Aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores porque vou para junto do Pai. Senhor Jesus disse isso. Mesmo que a nossa fé seja pequena, em alguns momentos, todavia, se você depositar no Senhor toda a sua confiança, toda a sua expectativa, a sua fé, o seu coração, você colocar em Deus, acredite, você vai vencer, você vai atravessar toda e qualquer situação que surgir no meio do caminho. Mesmo que tudo está prestes a desabar, mesmo que tudo está prestes a ser destruído, todavia, o Senhor Jesus, nessa hora, chama você para andar com Ele por sobre as águas. Sabe aqueles momentos que tudo parece o fim? Parece que acabou? Sabe aqueles acontecimentos que nos pegam de repente, de surpresa? Parece que é o final de tudo. Você, inclusive, acredita que agora acabou tudo. E aquilo que parece o fim, na verdade, é o que Deus tem para um começo. Um começo extraordinário na sua vida. Sabe, o segredo, de fato, é não tirar os olhos de Jesus. Não tirar o seu coração de Jesus. Porque o Senhor Jesus, de fato, Ele está pronto a nos ajudar. A palavra diz aqui que quando aquele vento começou a soprar, as águas do mar enfurecida, os discípulos gritaram, salva-nos, Senhor, salva-nos. Jesus prontamente ali estava para salvar, para lhe socorrer. Jesus, Ele é o Senhor. É o Senhor da minha vida, é o Senhor das nossas vidas. O nome de Jesus tem poder. Quando você chama esse nome, algo poderoso acontece. Sabe, quando nós estamos diante de uma grande adversidade, de um grande problema, não é? Quando aqueles vendavais na nossa vida começam, qual é a nossa tendência? Facilmente tiramos os olhos do Senhor Jesus e colocamos os olhos no problema. E isso é muito sério, porque tudo aquilo que você foca amplia. O apóstolo Paulo falando a maneira como nós somos transformados de glória em glória aqui em 1 Coríntios capítulo 3, ele está dizendo que ao contemplarmos a face de Cristo, nós somos transformados. Paulo está dizendo que ao contemplarmos a face de Cristo, nós somos transformados de glória em glória. Mas a face de Cristo deve ser contemplada todo o tempo. Você sabe que quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a naufragar. As tempestades, os ventos fortes, as águas, as revolta, elas nos submergem em meio às adversidades. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Pedro, naquele contexto aqui de Mateus 14 que nós lemos, Pedro começou a observar a força do vento e ele começou a naufragar. Isso significa que todas as vezes que nós olhamos a força das adversidades, o impacto dos problemas, o impacto das situações que estão acontecendo em nossa volta, nós começamos a naufragar. A direção do Senhor em toda a Bíblia é você olhar para cima, olhar para Deus. Lembra de Davi? Eu elevo os meus olhos para os mantes, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Mas também em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim, aliás, lá nos orienta a olhar firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E ali diz para você se desembaraçar de embaraços que pode te prender nesse processo. Ele diz, deixe para trás os embaraços, corramos para uma carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então não importa a aflição, o problema que você esteja enfrentando, você pode chamar o nome de Jesus. Você sabe, o nome de Jesus tem um poder extraordinário, o sangue de Jesus tem poder. A palavra diz que quando eles estavam naquele barco e eles chamaram, salva-nos Senhor, eles chamaram o Senhor e o Senhor prontamente ali estava, para lhe ajudar e para lhe socorrer. E você sabe, toda a aflição que nós atravessamos na nossa vida, na verdade, ela está construindo dentro de nós uma base sólida. É uma construção espiritual na verdade. Porque ao passar do tempo e a maneira que você lida com as adversidades, a maneira que você atravessa as tempestades da vida, confiando no Senhor, colocando o teu coração nele, a tua confiança nele. Sabe o que acontece? Você se torna uma pessoa muito estruturada para orientar outras pessoas. São tribulações, na verdade, que contribuem para um fim proveitoso. No final de tudo isso, na verdade, você é um instrumento nas mãos do Senhor. É um instrumento consolidado, maduro, responsável, de maneira que outras pessoas estão atravessando um problema de dificuldade, um problema difícil. Você será usado por Deus para ajudar essas pessoas. Na verdade, é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo do 3 ao 5, está escrito assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação, transborda por meio de Cristo. Observe que os processos vendavais da vida, as tribulações momentâneas, os desconfortos que você tem atravessado, na verdade, eles estão contribuindo. Você está sendo reestruturado para ajudar outras pessoas em situações difíceis. Que o Senhor Deus abençoe você, sua casa, sua família, se você tiver, senão que Ele te abençoe em todas as áreas da sua vida, e o Senhor Deus venha te guardar, e abençoar seus sonhos, seus projetos. Coloque nas mãos dEle, Ele vai te abençoar. Se porventura você quiser fazer um pedido de oração, aqui nos comentários, nós estaremos orando por você. Aliás, a igreja inteira estará orando por essa situação. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe, e te guarde, e te dê descanso. No nome poderoso de Jesus. Nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.